A CIDADE NO BRASIL 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 Fonte-se fazer engolir suas trepas! Peraí! Corrada de porco! Desperação! Desperação! Ei! O que foi isso? 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 É necessário! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vem, vem aqui. Claro, claro. Mas o sangue me esgola e fica de preguiça. Vem, vem! Não vai poder puxar quando é um dia que é um carro morto. Ah? Espera aí! Tem alguma coisa acontecendo? Espera aí! Tchau! 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 O que você está vendo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O membro de Tarrabin está perto. Nunca se sabe. Melhor ficar atento. Pequeno e peculiar. Consigo sentir o peso dele. O que será que é? Eu vou esperar. Nunca é uma ideia ficar de olho aberto. Tchau. 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 A nossa frente um obstáculo, atrás de nós a destruição. Nossa fé abrirá caminho, com a ajuda de um esforço físico, claro. O caminho está livre. Aquele ali é meu sobrinho. Acredito que ele não vai contar que eu estou aqui, mas temo que ele leve o segredo para o túmulo. Vou libertá-lo desse conflito. O destino te chama. Obrigado. Esses mercenários certamente teriam sido o meu fim. Fica aí mesmo. Uma alongada cairia bem. Tá. E agora vamos voltar. Mas o que? Olha o do lado. Até quando consegue se esconder, cara? Que esfregado. Você, hein? O perigo já passou. Tá vendo aqueles mercenários turcos? Acredito que foram mandados atrás de mim. Certamente não parecem estudantes de poesia. Vou dar um jeito neles. Péssima hora. Péssima hora. Péssima hora. Péssima hora. Péssima hora. Não, 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 não. Não, 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 não. o que eu vou falar com os carros. É claro que eu vou ficar aqui.